Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. 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 Tranquilidade àqueles que necessitam Aos desanimados Aos fracos Dai de sua presença Cantemos para a bênção do Santíssimo Tão sublime sacramento Adoremos neste altar No seu antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé O suplemento O sentidos completa Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno amor Ao teu sono Eterno temos Alegre A do novo Amém 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 Deus Deus que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Concedem Concedem-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios Do vosso corpo E do vosso sangue Que experimentamos Que experimentamos sempre em nós A sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém 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 Bendito seja Bendito seja Jesus Cristo O verdadeiro Deus E verdadeiro Homem Bendito seja O nome de Jesus Bendito seja O nome de Jesus Bendito seja O Seu Sacratíssimo Coração Bendito seja O Seu Sacratíssimo Coração Bendito seja O Seu Preciosíssimo Sangue, bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a Grande Mãe de Deus Maria Santíssima, bendita seja a Sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a Sua Gloriosa Assunção, bendita seja a Sua Gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja São José, Seu Castíssimo Esposo, bendito seja Deus nos Seus Anjos e nos Seus Santos, bendito Deus e Senhor Nosso, protegei a Vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as Vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Parco, sobre todo o Clero, sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governe com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos de Vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações, tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dá-lhes Senhor o descanso e a luz eterna. Pai nosso, estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, que de graça o Senhor é convosco, os vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Coração de Jesus Jesus Que tanto nos amais Fazer que eu vos ame Cada vez mais Fazer que eu vos ame Cada vez mais Coração de Jesus Coração de Jesus Que tanto nos amais Fazer que eu vos ame Cada vez mais Fazer que eu vos ame Cada vez mais Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Passamos a procissão com o sagrado coração de Jesus Quem não puder se molhar Se estiver chovendo, pode ficar Coração Santo Coração Santo Do que darás Do nosso encanto Sempre serás Coração Santo Coração Santo Ternando também Amado, sempre será Jesus amável Jesus perdoso Pai amoroso Vai dar de amor Aos teus pés venho Se tu me deixas Humildes fechas Se tu me deixas Coração santo Tu reparas Todo o seu canto Sempre será Coração santo Do que entrará Todo o seu canto Sempre será De ver no peito Que amor inflama Enfim a chama Eterna luz Porque tem sempre É concentrada Não adorada Não adorada Não adorada Coração santo Coração santo Por que tem sempre Eterna luz Amado Amado Jesus Amado Jesus Amado 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 Ainda continuando em clima de oração, vamos pedir ao Senhor Deus da vida que nos ajude a entender melhor o seu amor, a sua palavra, seu projeto de vida para conosco e a nossa missão neste mundo, diante de nossas famílias, diante dos nossos trabalhos. Sagrado Coração de Jesus, em clima de oração, vamos nos preparar para o banquete nupcial do Cordeiro. Minhas irmãs e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a este encontro de irmãos, em que celebramos a Páscoa do Senhor. Boa noite a todos. Coloquemos no coração de Deus as nossas intenções aqui reunidas, em especial, coloquemos a santificação do clero da Diocese de Guaxupé e a recuperação de nosso pároco, Padre Rodrigo. Nossos olhos ainda estão fitos no coração daquele que transpassaram, por isso somos insistentemente atraídos ao divino coração do Cristo para conhecer a profundidade do Cordeiro. Assim como o corpo em que pulsa esse coração, que se comove e arde de compaixão por nós, celebremos o memorial da Páscoa do Senhor, entregando-lhe também todos os sacerdotes e os vocacionando-os ao sacerdócio. Páscoa do Senhor, deixemos-nos transformar pelo Seu amor. Com alegria, celebremos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e a Sua Grande Misericórdia. Entoemos o canto inicial. Amém. 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 Amados irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos nossa condição de pecadores e peçamos o perdão e a misericórdia de Deus, cantando. Senhor, quem vier te salvar, os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vier te chamar, os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade de nós. Deus todo poderoso, tenha compaixão de nós. Deus todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. cantemos glória ao nosso Deus glória, glória, glória aleluia glória, glória, glória aleluia glória, glória, glória Deus nos salvos céus paz da terra todas nós Deus que Pai nós vamos louvar glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus nossos dons agradecemos glória, glória, glória aleluia glória, glória, glória aleluia glória, glória, glória Deus nos salvos céus paz da terra glória a todas as glória a Deus glória a Deus glória a Deus origem e todo o Pai glória a Deus hoje Deus por Deus glória a Deus nós nos salvos de si glória a Deus glória a Deus Vós que está ajudando Glória a Deus Como o nosso intercessório Glória a Deus A glória em Jesus pedindo Glória a Deus Arte em Deus o clamor Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória Deus no céu dos céus Paz da terra a todas nós Vossa mente foi Glória a Deus Ó Deus e Filho Glória a Deus Ó Deus e Filho Glória a Deus De Deus Pai no Esplendor Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória Deus no céu dos céus Paz da terra a todas nós Oremos 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 pela família de Elisabeth Figueiredo Pereira Amém Que estão enlutados Já há sete dias Concedei ó Deus Todo-Poderoso Que alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho Meditemos as maravilhas de seu amor E possamos receber Desta fonte de vida Uma torrente de graças Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós É sinal de interesse por nós É sinal de interesse por nós A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós Leitura da profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor Deus Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas E tomar conta delas Como o pastor toma conta do rebanho de dia Quando se encontra no meio das ovelhas dispersas Assim vou cuidar de minhas ovelhas E vou resgatá-las de todos os lugares Em que forem dispersadas Num dia de nuvens e escuridão Vou retirar minhas ovelhas Do meio dos povos E recolhê-las do meio dos países Para conduzi-las à sua terra Vou apacentar as ovelhas Sobre os montes de Israel Nos vales dos riachos E em todas as regiões Habitáveis do país Vou apacentá-las Em boas pastagens E nos altos dos montes de Israel Estará o seu abrigo Ali repousarão em prados verdejantes E pastarão em férteis pastagens Sobre os montes de Israel Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas E fazê-las repousá-las Oráculo do Senhor Deus Vou procurar a ovelha perdida Reconduzir a extraviada Enfaixar a da perna quebrada Fortalecer a doente E vigiar a ovelha gorda e forte Vou apacentá-las conforme o direito Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor é o pastor Que me conduz Não me falta Coisa alguma O Senhor é o pastor Que me conduz Não me falta Coisa alguma O Senhor é o pastor O Senhor é o pastor Que me conduz Não me falta Coisa alguma Pelos prados E campinas Verdejantes Ele me leva A descansar Para as águas Repousantes Me encaminha E restaura As minhas As minhas As minhas Forças As minhas Pela honra Pela honra Do seu nome Mesmo que eu passe Pelo vale Pelo vale Tenebroso Nem Nenhum 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 Eu temerei Estais comigo Com bastão E com cajado Eles me dão A segurança O Senhor é o pastor Que me conduz Não me falta Coisa alguma Preparais a minha frente Uma mesa Bem avista Do inimigo Com olho Vós ungis Minha cabeça E o meu cálice Transborda Se não lembra Só que ele Com luz Não me falta Coisa Com mais Felicidade E todo o bem De seguir-me Por toda Minha Vida E na casa Do Senhor Habitarei Pelos Tempos Infinitos O Senhor É o pastor Que me conduz Não me falta Coisa Alguma Senhor Eu Pastor Que me conduz Não me falta Coisa Alguma Segundo leitura Carta Carta de São Paulo Aos Romanos Irmãos O amor de Deus Foi derramado Em nossos corações Pelo Espírito Que nos foi dado Com efeito Quando éramos Ainda fracos Cristo morreu Pelos ímpios No tempo Marcado Dificilmente Alguém morrerá Por um justo Por uma pessoa Muito boa Talvez Alguém se anime A morrer Pois bem A prova de que Deus Nos ama É que Cristo Morreu por nós Quando éramos Ainda pecadores Muito mais agora Que já estamos Justificados Pelo sangue De Cristo Seremos salvos Da ira Por ele Quando éramos Inimigos De Deus Fomos reconciliados Com ele Pela morte Do seu filho Quanto mais Quanto mais agora Estando já reconciliados Seremos salvos Por sua vida Ainda mais Nós nos gloriamos Em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo É por ele Que já desde O tempo presente Recebemos A reconciliação Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia Aleluia Como o Pai me amou Assim também Eu vos amei Aleluia Aleluia Como estou no Pai Permanecer em mim Aos todos Que sofreis Afeitos Vinde a mim Repousa Encontrarão Em vossos corações Graças a meu Pai Que revelou Ao pobre Ao pequenino Seu grande amor Aleluia Aleluia Como o Pai me amou Assim também Eu vos amei Aleluia Aleluia Como estou no Pai Permanecer em mim O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus contou aos escribas E fariseus Esta parábola Se um de vós Tem cem ovelhas E perde uma Não deixa as noventa e nove No deserto E vai atrás daquela Que se perdeu Até encontrá-la Quando a encontra Coloca nos ombros Com alegria E chegando a casa Reúne os amigos E vizinhos E diz Alegrai-vos comigo Encontrei a minha ovelha Que estava perdida Eu vos digo Assim haverá no céu Mais alegria Por um só pecador Que se converta Do que por noventa e nove Justos Que não precisam De conversão Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia Aleluia Como o Pai me amou Assim também eu vos amei Aleluia Aleluia Como estou Como vai permanecer Em mim Faço uma pergunta para vocês Se vocês fossem pastores Deixariam cem ovelhas Que teria cem ovelhas Deixaria no deserto Noventa e nove Não no redio No deserto Solta No deserto Noventa e nove Para ir atrás de uma Hã? Pensa Se um de vós Tem cem ovelhas E perde uma Perde uma Não deixa As noventa e nove No deserto E vai atrás daquela Que se perdeu Até encontrá-la Vocês deixam no deserto O que vai acontecer com as noventa e nove? O que vai acontecer com as noventa e nove? O que vai acontecer com as noventa e nove? Vai perder as noventa e nove? Não vai? Vocês pararam para pensar isso? Não é no redio Não é no redio É no deserto Deserto solto Onde que passa sede Onde que não tem Cerca Onde não tem ninguém para cuidar O pastor sai Deixa Deixa as noventa e nove E vai atrás De uma Se fosse deixar uma E atrás das noventa e nove É lucro Mais uma As parábolas Muitas vezes Quando escutamos Vamos logo Concordando Sem Sem Refletir Sem pensar E sem passar Para a nossa vida Cuidado As parábolas São feitas para Impressionar Quem faria isso? Ninguém faria isso Mas Deus faz Deus confia Nas suas ovelhas Que vão ficar lá E sai Para ir atrás Daquela perdida E é uma perdida Que não se perdeu De uma forma Tão inocente Assim É pecadora Pecado Pecado é quando Na consciência Eu faço algo errado Por exemplo Arquiteto A vingança É um pecado Falo mal De alguém De propósito Para ferir Para machucar É um pecado Pecador Significa Uma pessoa Que agiu Por vontade Para fazer algo Contra alguém Contra Deus Contra si Deus vai Atrás Dessas pessoas E as noventa e nove Que estão aqui Na igreja E me incluo No meio Vamos Compreender isso Deus Age Não segundo A nossa vontade Mas a vontade Dele Que é Para todos Veio para que Todos tenham vida E não só Noventa e nove Todas a cem Isso quer dizer o que? Sabe aquela pessoa Ruim? Deus ainda tem Esperança Diz a primeira leitura Pode ser que lá No fundo Se arrependa Os fariseus Condenavam Jesus Não porque Ele pregava A conversão Dos injustos De forma alguma Ele Pregava Muito mais do que isso Uma coisa absurda Festejar Pela volta Do injusto Muitas vezes Julgamos E queremos mais É que condenar Fulano fez isso Fez aquilo Quem é ele Para estar falando Para estar ali Fazer isso Muitas vezes Queremos a vingança E falamos Que isso é justiça Quando na verdade Não é Para nós Até pode ser Podemos até fazer Uma reflexão Sobre a justiça civil Isso é outra história A justiça de Deus É O que é justo Para cada ser humano Ser filho de Deus Independente do pecado Fomos justificados Por Cristo É isso que fala Da primeira leitura Segunda E O evangelho O evangelho Fala de uma festa A nossa alternativa Muitas vezes Para fazer as pessoas Se converter É o castigo O sofrimento A dor Fulano tem que pagar Para aquilo que fez Na mentalidade de Deus Não é assim As pessoas Não são coagidas Não São levadas A conversão Pelo medo Do inferno Mas pela alegria E felicidade Do céu Muitos não entendem Quando dizem Quando falamos Que Deus é misericordioso Mas os pecadores Não merecem Ser punidos Por aquilo que fizeram Não Não merecem Que Cristo Que Cristo Morreu Perde uma ovelha Deixa 99 no deserto Que depois Certamente Vai que perde Também Mas faz festa Por causa De uma ovelha Já viram Pastor fazer festa Por causa De uma ovelha Parece bobagem Ah, vai colocar ovelha Lá Dá uns Dá uns tapinhos Para ela não fugir Mais Mas Jesus Não Ele faz festa Por causa De uma ovelha Para Jesus Uma pessoa Que se converte Para Deus Uma pessoa Que se converte Não é pouco É muito Às 99 Ele confia Nos passos Confia Que nós Daremos conta Da proposta Dele Ele não precisa Nos vigiar Tanto Nós temos Condições De caminhar E se um dia Extraviarmos Saímos Deserto Afora Nos perder Do rebanho Aí sim Ele vai Atrás E se alegre Ele não vai Trancafiar a ovelha Vai deixar Junto com as outras E ainda Vai confiar Não vai Bater na ovelha Vai confiar E ainda Vai continuar Com o mesmo Amor E com o mesmo Carinho E se alguém Falar assim Ah, mas então Eu posso pecar Porque Deus Vai me perdoar mesmo Tem gente que fala assim, né Ah, então Eu não vou pecar Eu não vou ser castigado Eu não vou pro inferno Deus vai me perdoar É só que Quem peca Já está no prejuízo Porque o pecado em si Já é Algo ruim na vida Quando eu falo mal De alguém Eu já estou deixando De ter uma amizade Sincera Quando eu falo Uma mentira Eu não vou deitar Na cabeça Não vou deitar A noite Colocar minha cabeça No travesseiro Muitas vezes Porque a minha Consciência Não deixa Quando eu faço Algo de errado Quem vai ser Prejudicado Sou eu Eu me prejudico O meu pecado Me prejudica E estar livre Diante de Deus Buscar o perdão De Deus Estar junto Do seu rebanho Aí já é outra história É uma alegria Por isso não faz sentido Para Deus Não faz sentido O castigo O amor dele É muito mais forte Uma pessoa Que tem tudo Precisa correr Para outros campos Seu alimento Está aqui Precisa Buscar alimentos A não ser que for Enganado Ou Depois se arrepender Vai ter certeza Sabe a parábola Do pai misericordioso Todo mundo Lembra? Não Que o filho Saiu Pegou metade Da herança Do pai Saiu Gastou tudo O pai Segurou o filho Deserdou Deu metade Da herança Olha que o cara Estava vivo ainda E depois o filho Gastou tudo Foi parar Na lama Dos porcos Comia comida De porco O pai Sofreu Mas deixou Para que na liberdade Ele entendesse Lá em casa Eu era feliz Ele bateu a cabeça Foi lá no fundo Do poço Mas quando voltou Ele esperava Que fosse tratado Como empregado Que fosse punido Mas ele recebeu O amor E o carinho Do pai Tenho certeza Jamais fará isso Novamente E o filho Mais velho Que fazia tudo Certinho Não aceitou O irmão Muitas vezes Somos comparados Aos filhos Mais velhos Ou as 99 Ovelhas Achamos que Que temos o direito De receber O reino dos céus E não queremos Que Deus vá atrás Da ovelha perdida Não queremos Que Deus acolha Como um pai misericordioso Um filho amado Não queremos Que Deus faça festa No reino dos céus Por um pecador Que se converta Às vezes achamos ruim Porque Deus faz festa Por alguém que voltou Um irmão Que está de volta Quantas vezes Não entendemos O evangelho Por isso Às vezes Alguém que fez Muitas coisas Na vida Muitos pecados Se converte Se converte Muito mais Do que nós Que nos consideramos Bons E justos Eu quero ainda Falar um pouco Sobre o coração De Jesus A palavra coração No evangelho Nos evangelhos Na bíblia É muito utilizada No antigo testamento Mais de 600 vezes E no novo testamento Em torno de 800 vezes Desgasta essa palavra Para descrever Deus Quem tem coração São as criaturas Mortais Nós Mas no sentido figurado Num sentido Muito simbólico Deus tem coração No coração De Jesus Na cruz Quando foi Transpassado A lança Que saiu Sangue Saiu água Lá podemos Perceber O amor de Deus Que é um amor Gratuito Antes Todos eram inimigos Porque ele estava Sendo crucificado Mas na cruz Ele pede O perdão Por aqueles Que o mataram Se nós Tivéssemos Na cruz Iriamos pedir Ao Senhor O perdão Dos nossos Assassinos Acho que é meio difícil Não é não? Se você Tivesse na cruz O que você Pediria para Deus Além de tirar da cruz? Fazer injustiça Mande esse povo Tudo para o inferno Pai Peço perdão Para todos eles Eles não sabem O que fazem Por que que eles não sabem? Não Foram capazes De sentir O amor de Deus Ainda Precisam De um pastor Que vá atrás Eles estão perdidos Talvez nós Também Em alguns Momentos da vida Poderemos Estar perdidos E precisamos Do Senhor Primeira leitura Eu mesmo Assim diz o Senhor Vede Eu mesmo Vou procurar Minhas ovelhas E tomar conta Delas Quando nos Sentirmos um pouco Perdidos Sem destino No deserto E longe Das outras Ovelhas Saibam Deus está A nossa procura Deus estará A nossa procura Quando Abater o desânimo Quando Nos faltar O calor humano Quando Precisarmos De pessoas Amigas E estivermos Sós Deus estará Atrás De cada um De nós Vou apacentar Em boas Pastagens É uma promessa Que Deus nos faz Gostaria que prestasse Bastante atenção No versículo 16 Da primeira leitura Vou procurar A ovelha Perdida Quem já passou Alguns momentos Da vida Se encontrou Um pouco Perdido Sabe Que na palavra De Deus Está um caminho Está a missão De cada ser humano Está uma vida Autêntica Que revela Para cada um A sua missão Certamente Deus assumindo A nossa humanidade Em Cristo Ele deve ter sentido Muito mais dor Ao procurar A ovelha Do que as próprias Ovelhas Uma mãe Quando sente Quando cuida De um filho Às vezes Até sente mais A dor do filho Algumas vezes O pai Ou a mãe Quando chama A atenção Dói lá no coração Mas fica quieto Finge que está Que está bem Que é bravo Mas No fundo Tem medo Do filho Se extraviar Fugir Ficar longe Deus Deus às vezes Sente A nossa falta Mesmo quando Não sentimos A sua falta Vou procurar A ovelha perdida Reconduzir A extraviada Enfaixar A perna Quebrada É interessante Algumas figuras Uma pergunta Uma pergunta boba Para que serve A perna Para caminhar E caminhar Sozinho Se tivermos Perna boa Vamos para Todo lado Deus quer que sejamos Livres Não quer nos carregar No colo Todos os dias Ele quer que tenhamos Forças Para andarmos Sozinhos E devemos Procurar essa força Nele Ele nos cura Mas não Nos acomodamos Não podemos Nos acomodar Quem se acomoda Não consegue mais andar Às vezes procuramos Respostas Quando na verdade Precisamos Nos interrogar Ter a coragem De questionar A nossa vida E ver Onde está O problema Jogamos muitas vezes Nos outros E não na gente Jogamos O pecado E muitas coisas Muitas causas E tiramos totalmente O nosso corpo fora Fugimos Muitas vezes Temos muitas vezes Medo De reconhecer Os nossos erros E os nossos pecados Se reconhecermos Entendermos Que a nossa perna Está quebrada O vício Por exemplo Tira a nossa liberdade Situações De pecado Tira a nossa liberdade De decisão Se somos corruptos Por exemplo A nossa moral Para falar de alguém Para corrigir Fica escassa Que adianta um pai Falar para a criança E na igreja Se ele próprio Não vai Vamos Mostrar para Deus As nossas feridas Para que ele possa Curar As nossas pernas Fortalecer A ovelha Doente Vigiar A ovelha Gorda Ah gostei Dessa Vigiar A ovelha Gorda E forte Eu acho Que eu estou Nessa No meio Da gorda E forte As vezes A gente Fica Preocupado Com muita Coisa Mas estamos Bem Na maioria Das vezes E as vezes A gente se enquadra Nessa ovelha Gorda E forte Deus se preocupa Com os pecadores Preocupa Com os piores Aqueles que Muitas vezes Nós não Preocupamos Mas é uma Opção Preferencial E não Exclusiva Ora Deus se preocupa Com aquele Que está excluído Mas aquele Que está dentro Da igreja Se preocupa Também Vejam na parábola Do pai Misericordioso Ele queria Que o filho Mais velho Entrasse Na festa Para celebrar Junto Com o filho Mais novo Deus se Preocupa Com todos E tem um carinho Especial Não mais E não menos Para cada um É um amor Diferente E próprio Imagine Um pai E uma mãe Não tem um filho Que ama mais Ou se tem Não deveria ser assim Tem aquele Que é especial Aquele que é doente Que precisa De mais cuidado Outros Que são mais Independentes Mais fortes A ovelha gorda Sarada Forte E as vezes Não precisa De tanto cuidado Que pode caminhar Com a própria perna Nós muitas vezes Precisamos Caminhar Com as próprias Pernas Ser fortes Para que As outras Ovelhas Tenham A condição De receber Também O carinho E o cuidado Do pastor Quer um exemplo? Na medida Em que eu Preocupo muito Deus me cura Quando na verdade Eu estou saudável Eu deixo De rezar Pelos outros Deixo De fazer A caridade Quando me preocupo Muito comigo mesmo As vezes Eu me preocupo Muito Ir no No spa No cabeleireiro Na Ah vamos inventando Aí né Em coisas Para mim E nisso Fica de lado Uma espiritualidade Fraterna Onde Todos Deveriam ser Irmãos Não tenho Tempo Para minha Família Não tenho Tempo Para minha Igreja Não tenho Tempo Para as Pessoas Mas Deus Preocupa Conosco E nos Fala Isso Todos São Ovelhas Do mesmo Rebanho Todos Nós Somos Irmãos De um Mesmo Pai E todos Nós Merecemos O carinho De Deus Nem mais Nem menos Aqueles Que achamos Que não Merece Estamos Errados Aqueles Que São Maus Que precisam Do cuidado Da ovelha Essa Palavra Não é fácil É difícil Por isso Que Essa Pergunta Foi tão Estrondosa Se um De vós Tem Cem Ovelhas E perde Uma Não Deixa 99 No Deserto Sem O pastor E vai Atrás Daquela Que se Perdeu Uma Apenas Até Encontrá-la Nós Muitas Vezes Não Preferimos Ficar No Aconchego Das 99 Mas Deus Vai Atrás Daquela Que está Perdida Que nós Também Possamos Entender Compreender Esta Parábola Jesus Bom Pastor Jesus Misericordioso Coração De Jesus É um Coração De Pai Um Coração De Filho Um Coração De Deus Um Coração De ser Humano Que quer Que sejamos Semelhantes Vamos Num Minuto De silêncio Pensar Em tudo Isso Ver O que Chama Atenção Do texto Do evangelho Das leituras Para a Nossa Vida Em especial Muita Coisa Às vezes Serve Para o Vizinho Mas Não Pense No Vizinho Pense Nas Suas Dificuldades E Em que O que pode ser Feito Para compreender O amor De Jesus Um amor Que não quer Vingança Mas quer O amor Quer A paz Com todos Passamos A profissão De fé Todos Em pé Rezemos Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Que foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Ponço Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada À direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio E no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Sensíveis E atentos À realidade Do mundo Atual Elevemos Ao Pai Nossos pedidos Certos De obtermos Abundantes Graças Por intermédio Do Sagrado Coração Jesus Digamos Senhor Pode falar A resposta Será Jesus Confiamos Em vós Jesus Confiamos Em vós Deixai Ó Jesus Que em vosso Coração Eucarístico Depositemos Nossas mais Ardentes Preces Pelo nosso Clero Rezemos Jesus Confiamos Em vós Multiplicai As vocações Sacerdotais Na nossa Igreja Atraí A vosso Altar Os filhos Das nossas Comunidades Chamai-os Com instância Ao vosso Ministério Rezemos Jesus Confiamos Em vós Conservai Na perfeita Fidelidade Ao vosso Serviço Aqueles A quem Já Chamastes Afervorai-os Purificai-os E santificai-os Não permitindo Que se afastem Do espírito Da vossa Igreja Rezemos Jesus Confiamos Em vós Não Consistais Ó Jesus Nós Vos Suplicamos Que debaixo Do céu Sejam Por mãos Indignas Profanados Os vossos Mistérios De amor Rezemos Jesus Confiamos Em vós Por vossa Mãe Maria Santíssima Rainha Dos sacerdotes Atendei Ó Jesus A essa Nossa Insistente Oração Abençoai As zeladoras E zeladores De vosso Sagrado Coração Rezemos Jesus Confiamos Em vós Conforme a tua palavra Senhor Se estivermos Perdidos Procurai-nos Pedimos A sua presença Para retomarmos O caminho Se estivermos Feridos Ajudai-nos Fazer com que Reconheçamos As nossas Feridas E curai-nos Se estivermos Sadios Senhor Ajudai-nos A caminhar Junto Com as outras Ovelhas Junto com o povo Santo Junto De ti Coloquemos Coloquemos As nossas Intenções Se estamos Perdidos Peridos Ou se Estamos Bem Peça Ao Senhor Da vida Que Ajude A caminhar E a estar Com ele Ó Pai De bondade A exemplo Do vosso Filho Jesus Fazei-nos Solidários E compassivos Com todos Os que sentem Falta do amor E da bondade Dos irmãos Por Cristo Nosso Senhor Amém Permaneçamos em pé Para recebermos As oferendas Que serão Depositadas Num altar Cantemos Coração Para amar Para Revoar E sentir Para chorar E sorrir Ao me Criar Com E testes Um coração Para sonhar E que me Sempre Amar E Anxios É o que eu Põe no altar Toma Senhor Que Ele é Teu Meu coração Não é Meu És o que eu Venho Te dar És o que eu Põe no altar Toma Toma Que ele é Teu Meu coração Não é Meu Quero que o meu Coração Seja tão cheio De paz Que ele é Necessita Capaz De sentir Ódio Amor Amor Quero que a Minha Oração Possa Me amarecer Leve Terá Comprender As Consequências Amor Amor Eis o que eu Venho Te dar Eis o que eu Põe no altar Toma Senhor Que Ele é Teu Meu Coração Não é Meu Eis o que eu Venho Te dar Eis Eis o que eu Põe no altar Toma Senhor Que Ele é Teu Meu Coração Não é Teu Com Coração Para Pão Para Me Lula E Sentir Para Chorar Chorar E Sorrir Ao Me Criar Tu Em Vestes Um Coração Para Sonhar E Quero E Sempre Abater Coração Não é Meu Não é É Isso Que Eu Venho Te Dar Isso Que Eu Põe no Altar Toma Senhor Que Ele é Teu Meu Coração Não É Meu Orar Irmãos Irmãs Para Que O Nosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Venha Senhor Por Tuas Vãos Deste Sacrifício Para A glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem De Toda Santa Igreja Considerai ó Deus O Indizível Amor Do Coração Do Vosso Amado Filho Para Que Nossas Oferendas Vos Agradem E Sirvam De Reparação Para Nossas Faltas Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Por Cristo Senhor Nosso Elevado Na Cruz Entregou Se Por Nós Com Imenso Amor E De Seu Lado Aberto Pela Lança Fez Jorrar Com Água E Sangue Os Sacramentos Da Igreja Para Que Todos Atraídos Ao Seu Coração Pudessem Beber Com Perene Alegria Na Fonte Salvadora Por Esta Razão Agora E Sempre Nós Vos Unimos A Multidão Dos Anjos Dizendo A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo O Céu E A Terra Proclamam A Vossa Glória Hosana Nas Alturas Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Hosana Nas Alturas Na Na Verdade Vós Sois Santo A Deus Do Universo E Tudo Que Criastes Proclama O Vosso Louvor Porque Por Jesus Cristo Vosso Filho Senhor Nosso E Pela Força Do Espírito Santo Dás Vida Santidade A Todas As Coisas E Não Cessai De Reunir O Vosso Povo Para Que Vos Ofereça Em Toda Parte Do Nascer Ao Pôr Do Sol Um Sacrifício Perfeito Santificai Reunir O Vosso Povo Por Isso Nós Vos Suplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As Oferendas Que Vos Apresentamos Para Serem Consagradas Afim De Que Se Tornem O Corpo E O Sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Que Nos Mandou Celebrar Este Mistério Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Na Entregue Ele Tomou Pão Deu Graças E O Partiu E Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo Ao Fim Da Ceia Ele Tomou Cálice Em Suas Mãos Deu Graças Novamente E O Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este Ao Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Eis Eis Mistério Da Fé Todas As Vezes Que Comemos Deste Pão E Bebemos Deste Cálice Anunciamos Senhor A Vossa Morte Enquanto Esperamos A Vossa Vinda Celebrando Agora Ó Pai A Memória Do Vosso Filho Da Sua Paixão Que Nos Salva Da Sua Gloriosa Ressurreição E Da Sua Ascensão Ao Céu Enquanto Esperamos A Sua Nova Vinda Nós Os Oferecemos Em Ação De Graças Este Sacrifício De Vida E Santidade Recebei Ó Senhor A Nossa Oferta Olhai Com Bondade A Oferenda Da Vossa Igreja Reconhecei O Sacrifício Que Nos Reconcilia Convosco E Concedei Que Alimentando Nos Com Corpo E Sangue Do Vosso Filho Sejamos Repletos Do Espírito Santo E Nos Tornemos Em Cristo Um Só Corpo E Um Só Espírito Que Ele Faça De Nós Uma Oferenda Perfeita Para Alcançarmos A Vida Eterna Com Os Vossos Santos A Virgem Maria Mãe De Deus São José Seu Esposo Os Vossos Apóstolos E Mártires E Todos Os Santos Que Não Cessam De Interceder Por Nós Na Vossa Presença Pazei De Nós Uma Perfeita Oferenda E Agora Nós O Suplicamos Ó Pai Que Este Sacrifício Da Nossa Reconciliação Estenda A Paz E A Salvação O Mundo Inteiro Confirmai Na Fé E Na Caridade A Vossa Nosso Bispo Dom José Lanza Com Os Bispos Do Mundo Inteiro O Clero E Todo O Povo Que Conquistastes Lembrai Vos Ó Pai Da Vossa Igreja Atendei As Preces Da Vossa Família Que Está Aqui Na Vossa Presença Reuni Em Vós Pai De Misericórdia Todos Os Vossos Filhos E Filhas Dispersos Pelo Mundo Inteiro Lembrai Vos Ó Pai Dos Vossos Filhos Acolhei Com Bondade No Vosso Reino Os Nossos Irmãos Irmãs Que Partiram Desta Vida Há Sete Dias Elizabeth Figueiredo Pereira E Todos Os Que Morreram Na Vossa Amizade Unidos A Eles Esperamos Também Nós Saciar Nos Eternamente Da Vossa Glória Por Cristo Senhor Nosso A Todos Saciar E Com Vossa Glória Por Ele Dais Ao Mundo Todo Bem E Toda Graça Por Cristo Com Cristo Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Agora E Para Sempre Amém Obedientes A Palavra Do Salvador Guiados Por Seu Divino Ensinamento Ousamos Dizer Pai Nosso Que Estais No Céu Santificado Seja O Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai-nos As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Livrai-nos De Todos Os Males Ó Pai E Dá-nos Hoje A Vossa Paz Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do Pecado E Protegidos De Todos Os Perigos Enquanto Vivendo A Esperança Aguardamos A Vinda Do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos Vossos Apóstolos Eu Vos Deixo A Paz Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Mas A Fé Que Anima Vossa Igreja Dá-lhe Segundo Vos Desejo A Paz E Unidade Vós Que Sois Deus Com Pai E Espírito Santo Amém A Paz Do Senhor Esteja Sempre Convosco O Amor De Cristo Nos Uniu Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tende Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tende Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Eu Sou A Luz Do Mundo Quem Me Segue Não Andará Nas Trevas Mas Terá Luz Da Vida Eis O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Senhor Eu Não Sou Digno De Quem Entreis Em Minha Morada Mas Dizei Uma Palavra E Serei Salvo O Corpo E Sang De Cristo Nos Guarde Para A Vida Eterna Amém Procura Abrir Nos Corações De Porta Em Porta Deseja Se Alguém Acolhe Com Gratidão Faremos Juntos A Refeição Se Alguém Acolhe Com Gratidão Faremos Juntos A Refeição Eu Nasci Pra Caminhar Assim Dia E Noite Vou Até O Fim O Meu Rosto Forte Sol Queimou Meu Cabelo A Valho Já Molhou Eu Pouca Ordem Meu Coração Procura Abrir Nos Corações De Porta Em Porta Deseja Entrar Se Alguém Acolhe Com Cantidão Faremos Juntos Juntos A Perfeição Se Alguém Acolhe Com Gratidão Faremos Juntos A Perfeição Vou Batendo Até Alguém Abrir No Descanso Amor Me Faz Seguir É Feliz Quem Ouve A Minha Voz E Abre a Porta Entra Bem Veloz Eu Coração Procura Abrir Nos Corações De Porta Em Porta Deseja Entrar Se Alguém Acolhe Com Gratidão Faremos Juntos A Refensão Se Alguém Acolhe Com Gratidão Taremos Juntos A Refeição Juntos A Mesa Vou Sentar Depois E Faremos Refeição Nós Nós Sentirá Seu Coração Arter Esta Chama Tenho Que Acender Teu Com Na Olhe O Meu Coração Alguém Abrir Nos Corações De Porta Em Porta Deseja Entrar Se Alguém Acolhe Com Gratidão Faremos Juntos A Refeição Se Alguém Acolhe Com Gratidão Faremos Juntos A Refeição Aqui Dentro Amor Nos Entreten E Lá Fora O Dia E Ter Vem Finalmente Nós Seremos Um E Teremos Todo Em Comum É O Coração Procura Abrir Nos Corações De Porta Em Porta É Se Alguém Acolhe Com Gratidão Faremos Juntos A Refeição Se Alguém Acolhe Com Gratidão Faremos Juntos A Refeição Procura Abrir Nos Corações De Porta Em Porta Deste Entrar Se Alguém Acolhe Com Gratidão Faremos Juntos A Refeição Se Alguém Me Acolhe Com Gratidão Faremos Juntos A Refeição Amor 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 Senhor Deus da vida Nós os agradecemos Pela vida De tantos Que trabalham Em prol da Messe Trabalham na evangelização Ajuda os pastores De sua igreja A governar o redio Pedimos Humildemente A conversão Dos pastores Agentes Pastorais E movimentos Líderes Da igreja E de todo O povo Fiel Que sejamos Tocados Em nossa Família Em nosso Trabalho E em Todas Em todos Momentos De nossa Vida Por sua Palavra Que ela Mexa Com cada Um Corte O pecado E nos Faça Felizes Cure As nossas Feridas E nos Faça Caminhar Reencontre-nos No deserto E faça-nos Viver Oremos Ó Deus Ó Deus Ó Deus que este Sacramento da Caridade Nos inflame Em vosso amor E sempre voltados Para o vosso Filho Aprendamos A reconhecê-lo Em cada Irmão Por Cristo Nosso Senhor Amém Agradecimento Neste Tido Em preparação A festa Do sagrado Coração De Jesus Estivemos Em profunda Oração E meditação Sentindo Sentindo mais De perto O amor Que Jesus Nos proporciona Em nossa vida Aquele zelo Que o levou A dar a vida Para a salvação Do mundo Sejamos Cada vez Mais agradecidos Ao sagrado Coração De Jesus Vivendo Esse amor Esperamos Realizar O apostolado Que o mundo Espera De nós Através Dessa oração Contínua Agradecemos A todos Que colaboraram Com suas Presenças Em orações As pastorais Desta igreja E os membros Zeladores E zeladoras Do apostolado Da oração Que Jesus Abençoa A todos A nossa Gratidão Ao nosso Parco Padre Rodrigo Costa Pab Pelo seu carinho Para com o apostolado Da oração O nosso Muito obrigado Ao padre Jeremias Pela sua Disponibilidade E a sabedoria Que nos alimentou Com suas Belas palavras De amor Ao sagrado Coração De Jesus Jesus Manso Humilde E misericordioso Fazei nosso coração Semelhante Ao vosso Gostaria ainda Só mais um minutinho Da atenção De todos Hoje Para nós Mons. Senhor Hilário Obrigado Pela presença E Creio que hoje É um dia Muito importante Para nós Dia do bom Pastor Dia do sagrado Coração Que é para nós Um modelo Último E referência Então Eu gostaria Da parte Da comunidade Que Ficasse de pé E rezasse Pelo Padre Pelo Padre Rodrigo Pelo Mons. Senhor Por mim Pelo Dom Lanza Pelos pastores Da igreja Nós Somos pecadores Temos as nossas Dificuldades E muitas Dificuldades E as vezes Falhamos Quando falharmos Perdoemos E Certamente Com a ajuda De vocês Nós vamos conseguir Acertar um pouco Mais Espero Conto Com a oração De cada fiel Para que sejamos Melhores A responsabilidade É muita Mas A cobrança O benefício E a graça Também Nos ajuda E nos nutre Muito Precisamos De vocês Queremos A oração De cada um E ao Mons. Senhor Estou começando Eu tenho Acho que poucas Semanas De padre Gostaria De pedir Também A benção Do senhor Que É uma pessoa Com tanta experiência E que Admiro Muito Nesse instante O povo de Deus Reze por nós E o Mons. Senhor Peço A sua benção O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Padre Jeremias Muito obrigado Pelo exemplo Que está me dando Um exemplo Muito grande De um verdadeiro sacerdote Um verdadeiro padre Que está cuida Das ovelhas Não só Das 99 Mas até Procurando Aquele que se perdeu Muito obrigado Padre E um abraço Para o senhor O senhor Deu exemplo A gente segue Mons. Senhor Vamos dar a benção Então juntos Para o povo de Deus O senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém E de paz O senhor Os acompanhe Graças a Deus Um abraço E uma benção Para todos Amém Abençoe-nos Amém 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 Abençoe-nos Moração Moração Na saída Verá entrega De uma lembrancinha Para todas as pessoas Presentes Do nosso encanto sempre será Coração santo, tu reinas Do nosso encanto sempre será Jesus amável, Jesus queridoso Pai amoroso, traga de amor Aos teus pés venho Se tu me queixas Ou me despeixas Sem Jesus Coração santo, tu reinas Do nosso encanto sempre será Coração santo, tu reinas Do nosso encanto sempre será Paróquia São Sebastião apresentou apresentou a Santa Missa.